Vamos iniciar aqui então a nossa vigésima terceira aula da série da esteira transportadora. Então na última aula a gente parou na montagem 003, a gente não concluiu ela. E agora a gente vai começar a partir dela aqui. Então vou vir aqui no Solidworks. Antes da gente iniciar, queria convidar você para se inscrever aqui no canal. Então vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar. Além disso, deixa o seu like, isso é muito importante. Também compartilhe as aulas com colegas de faculdade, colegas de curso técnico ou só quem queira aprender Solidworks e projeto mecânico por hobby mesmo. Então compartilhe aí com os seus amigos. Tem também o meu site, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho é só entrar lá. Tem também o meu Instagram, onde eu dou vários tipos de conteúdos lá. Falo sobre processos, sobre materiais, enfim, vídeos bem legais lá com bastante conteúdo. E tem o meu Facebook também, tá bom? Bom, então vamos lá. Vou vir aqui no Solidworks, já estou com a nossa montagem de referência aberta. Vou vir em Abrir, vou vir aqui na área de trabalho e vou abrir a montagem 003. Então basicamente na aula passada faltou a gente colocar os parafusos nela aqui. Esses parafusos aqui que prendem essa montagem 010 aqui, aliás, a 011. Então faltou esses itens. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Na 003. Então a gente colocou a 011. Ah, e depois vão faltar também esses outros itens aqui, essas peças que tem aqui que a gente vai colocar. Então vamos colocar aqui os parafusos, as porcas e as arruelas desse item aqui. E depois a gente coloca o restante. Então o parafuso que vai aqui é um M8 por 55. Lembrando que ele vai por dentro porque eu falei na última aula da altura da cabeça dele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado. Vou selecionar essa peça, essa aqui e essa. E agora botão direito, eu venho em isolar. E deixo ela isolada aqui para ficar mais leve para a gente trabalhar. Então eu vou vir aqui em inserir componentes, procurar, vou selecionar peça, ir lá na área de trabalho. Na nossa pasta, na pasta componentes, eu vou pegar a ruela de 125 a 8.4. Então coloco ela aqui. Botão direito. O parafuso que vai aqui é um M8 por 55. Então está certo, eu só queria confirmar. Então eu vou vir em posicionar. Vou selecionar essa face. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou deletar aqui. E vou sair de isolar. Eu quero ver para qual lado está aqui o espelhamento que a gente tem. Porque aí eu vou colocar no lado certo e vou usar o espelhamento. Então os itens estão desse lado aqui e eu espelho para lá. Está vendo? O rosa aqui é o item. Deixa eu só ver aqui certinho. Isso. Então eu tenho que colocar desse lado aqui para espelhar para lá. Então eu vou pressionar CTRL, manter CTRL, selecionar aqui, aqui, aqui e aqui. Botão direito, isolar. Então eu venho aqui inserir componentes, procurar. Vou selecionar peça. Vou pegar aqui a ruela A8.4. E vou largá-la aqui. Vou girar ela. Posicionar. Vou selecionar essa face. Essa aqui já encontramos coincidente. Ok. Vou selecionar esse furo. Esse aqui já encontramos concêntrico. Ok. Vou desmarcar aqui. Vou fechar. Vou abrir essa ruela. Vou pegar aqui o plano frontal. Botão direito. Exibir. Então eu vou salvar. E vou fechar. Então eu vou posicionar. Vou selecionar esse plano. Essa face eu vou colocar paralela. Ok. E vou fechar. Eu estou vendo que tem uma colisão aqui. Uma pequena colisão ali. Está vendo? Claro que na prática você não vai mudar nada. Mas depois talvez a gente arruma ela ali. Então eu vou ocultar aqui. Botão direito. Copiar composicionamentos. Avançar. Vou selecionar essa face. Esse furo. E essa face aqui eu vou colocar para repetir. E aí ela repete. Pronto. Então essa face aqui também. Bom, eu vou deixar aqui. Eu vou selecionar aqui. Aí eu vou colocar para repetir essa face também. Selecionar o furo. Ok. Passe. Furo. Ok. Passe. Furo. Ok. E vou fechar. Então agora eu pressiono CTRL. Mantenho CTRL. Pressionado. Deixo a seta aqui. Arrasto para cá. Vou vir em posicionar. Vou selecionar essa face. Essa aqui já encontramos com esse dente. Ok. Agora esse furo. Esse aqui já encontramos com o centro. Ok. Vou desmarcar aqui. Eu selecionar esse plano. Pode ser. Essa face. Paralelo. Ok. E vou fechar. Então vou ocultar. Botão direito aqui. Copiar com posicionamentos. Avançar. Então esse aqui eu posso colocar para repetir. Então vou selecionar essa face. Esse furo. Ok. Face. Puro. Ok. Face. Puro. Ok. Face. Puro. ok pronto agora eu venho aqui inserir componentes procurar, vou selecionar peça vou pegar din 933 M8 por 55 aqui está ele e vou colocar aqui então botão direito vou girar vou vir aqui em posicionar vou selecionar essa face esse furo já encontramos com o centro ok, agora essa face essa aqui coincidente, ok agora essa face, essa aqui paralelo, ok e vou fechar botão direito aqui copiar composicionamentos, avançar vou selecionar essa aqui eu vou colocar paralelo aliás repetir que é aquela última então vou selecionar esse furo essa face ok furo face ok furo face ok furo face ok e vou fechar agora eu venho aqui inserir componentes procurar vou selecionar peça e vou pegar aqui DIN 985M8 DIN 985M8 que é uma porca sextavada ultravante e vou largar aqui então botão direito vou girar posicionar vou selecionar vou selecionar vou selecionar essa face essa aqui já encontramos coincidente ok agora essa face essa aqui concêntrico ok agora essa face essa aqui paralela ok e vou fechar botão direito aqui copiar com posicionamentos avançar vou selecionar essa face essa aqui do parafuso e agora essa aqui ok então essa face essa aqui essa aqui ok essa face essa aqui essa aqui ok essa face essa aqui essa aqui ok e vou fechar e agora eu posso vir aqui ó no espelhamento botão direito e editar recurso e aí eu pego esses itens aqui esse esse desculpa esse 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 aqui aqui esse 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 e vou colocar eles dentro do espelhamento e vou dar ok o que vai acontecer eles vão ser espelhados para lá vou sair de isolar e pronto ó ali estão eles aqui espelhado ah esqueci esqueci de pegar a arruela que foi dentro ali então botão direito aqui editar recursos esqueci de pegar a arruela aqui que vai por dentro aqui 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 e aqui ok então orientação de vista isométrica então agora eu pego aqui esses itens pressiono shift seleciono aqui e vou arrastar para cá para dentro de fixadores isso Bom, agora, nós vamos colocar esses itens aqui. Então, essa aqui é a peça 008, 008, todas são 008. Eu fiz esse encaixe aqui para ficar todas iguais. Olha como um projeto interessante. Esse encaixe aqui que tem, ele é proposital, por quê? Para deixar todas as peças iguais aqui, todas elas são 008. E aí eu peguei a distância que deu e dividi para ver qual é o comprimento de cada uma. Então, tudo tem que ser pensado. Então, uma, duas, três, quatro. Então, perfeito. Bom, então vamos colocar a 008 ali. Vou vir aqui, eu vou colocar tudo desse lado e aí o espelho para lá. Inserir componentes, procurar. Vou selecionar peça, vou na nossa pasta na área de trabalho e vou pegar a 008. Eu vou colocá-la aqui. Vou girar. Então, vou vir aqui em posicionar, vou selecionar essa face. Essa aqui, já encontramos coincidente. Ok. Agora eu seleciono esse furo. E esse aqui, já encontramos concêntrico. Ok. Agora eu seleciono essa face. Essa aqui, vou colocar paralelo. Ok. E vou fechar. Vamos ver se a furação casou. Casou perfeitamente. E aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa aqui, dar um padrão linear depois para lá com todos os parafusos. E aí o espelho para o outro lado, tudo que foi dado padrão depois. Então, vou pressionar CTRL, manter CTRL, selecionar aqui e aqui, botão direito. Posso soltar CTRL e isolar. E agora eu venho aqui, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça. E lá na área de trabalho, na pasta componentes, vou pegar aqui a ruela de 125 a 8.4. E vou colocá-la aqui. Então, vou vir em posicionar. Vou selecionar essa face. Essa aqui, já encontramos coincidente. Ok. Agora esse furo. Esse aqui, já encontramos concêntrico. Ok. Vou desmarcar aqui, vou selecionar esse plano. Esse aqui, vou colocar paralelo. Ok. Vou fechar. E vou ocultar. Então, botão direito aqui em cima. Copiar com posicionamentos. Avançar. Essa face aqui, primeiro, eu vou colocar para repetir. Esse paralelo aqui também. E aí, eu seleciono só o furo. Então, vou selecionar aqui. Ok. O furo aqui. Ok. Ok. O furo. Ok. E o furo aqui. Ok. Vou fechar aqui. Então, vou pressionar contra, manter contra o final, deixar certo aqui e vou arrastar para cá. Fiz uma cópia. Posicionar. Vou selecionar. Essa face. Essa aqui, já encontramos coincidente. Ok. Agora, esse furo. Esse aqui, já encontramos com o centro. Ok. Vou desmarcar aqui e vou selecionar. Esse plano. Essa face. Vou colocar paralelo. Ok. Vou fechar. E vou ocultar. Botão direito aqui em cima. Copiar com posicionamentos. Avançar. Esse coincidente, eu posso colocar para repetir. O paralelo também. E, basicamente, eu vou selecionar só o furo. Então, esse furo aqui. Ok. Agora, esse furo. Ok. Esse furo aqui. Ok. E esse aqui. Ok. E agora, eu venho aqui. Inserir componentes. Procurar. Vou selecionar peça. Vou pegar aqui a ruela. Aliás, parafuso de 933 M8 por 55. Vou colocar ele aqui. Botão direito. Vou girar. Posicionar. Vou selecionar essa face. Esse furo concêntrico. Ok. Vou arrastar para cá. Agora, essa face. Essa aqui, coincidente. Ok. E agora, essa face. E essa aqui. Paralela. Ok. E vou fechar. Então, botão direito aqui em cima. Copiar com posicionamentos. Avançar. Vou selecionar esse furo. Essa face. E aqui, eu coloco para repetir. Ok. Então, esse furo. Essa face. Ali para repetir. Ok. Então, esse furo. Essa face. Ok. Furo. Face. Ok. Ok. E agora, eu venho aqui em inserir componentes. Procurar. Vou selecionar peça. Vou pegar aqui DIN 985 M8. E vou largar aqui. Então, vou girar. Posicionar. Vou selecionar. Essa face. E essa aqui. Já encontramos coincidente. Ok. Agora, esse furo. Esse aqui. Concentro. Ok. E agora, essa face. Essa aqui. Paralela. Ok. E vou fechar. Então, botão direito aqui em cima. Copiar com posicionamentos. Avançar. Vou selecionar. Essa face. Essa aqui. E essa aqui. Ok. Então, essa face. Essa aqui. Essa aqui. Ok. Essa face. Essa aqui. Essa aqui. Ok. Essa face. Essa aqui. E essa aqui. Ok. Ok. pronto aí agora eu vou dar um padrão linear aqui olha só, eu vou medir a distância desse aqui ou melhor desse aqui até esse aqui vou colocar de centro a centro e vai ser o valor da distância 1.044.20 aí a gente vem aqui, montagem padrão linear padrão linear seleciono aqui, vou selecionar essa aresta aqui vou me certificar que essa seta está pra lá eu venho aqui, inverto ela coloco aqui 1.044.20 colocar aqui 3 unidades componentes para padrão eu seleciono esse aqui aqui e os itens então aqui e aqui e coloco mais uma unidade pronto olha ali, fechou perfeitamente a furação perfeito e dou ok aí agora o que que eu faço eu pego esse espelhado aqui botão direito editar e aí eu vou colocar esse item aqui nele ah, antes disso vou fechar aqui eu tenho que trazer o espelhado pra depois do padrão ele está antes o que que eu faço eu clico nele aqui e arrasto ele pra cá mover abaixo e aí eu mudo a ordem do desenho aqui porque da forma como estava antes como o espelhado estava antes não aparecia o padrão aqui pra eu espelhar entendeu? então tem que arrastar o componente espelhado pra baixo pra o padrão vir antes dele olha que que loucura isso aqui então o SolidWorks ele tem essa ordem aqui pra gente fazer as coisas então botão direito aqui em cima editar recurso espelhado ali vou selecionar aqui 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 e aqui e agora eu seleciono aqui e eu vou selecionar o padrão linear seleciono ele selecionei o padrão linear olha lá ele já colocou pra eu selecionar um por um eu seleciono o padrão linear agora eu clico aqui é só girar o roller que ele vai pra cima aqui e agora eu vou selecionar esse esse aqui 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 todos esses agora eu viro aqui e seleciono e dou ok tudo vai ser espelhado pra lá olha lá perfeito então orientação de vista isométrica e vou sair de isolar pronto então botão direito aqui recolher itens agora eu pego aqui esse item pressiono shift a ruela ali e agora eu seleciono aqui a porca e vou arrastar pra cá mover para fixadores e esse aqui eu arrasto pra cá mover abaixo da 007 pronto vou salvar perfeito aí está vamos ver aqui se tem mais alguma coisa pra gente colocar não pelo que eu vi aqui era isso então não tem mais nenhum item na 003 se faltar alguma coisa depois a gente volta aqui e coloca então vamos salvar a nossa 003 pode salvar ela então concluímos ela o que vai acontecer agora na próxima aula a gente vai voltar a partir da 002 que é a nossa penúltima montagem a última é 001 depois vem a 002 então último recado pra quem ainda não se inscreveu aqui no canal vem aqui embaixo nesse vídeo clique no botão inscrever-se e ative o sininho pra você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar além disso deixa seu like isso é muito importante e também compartilha as aulas com colegas de faculdade colegas de curso técnico ou só quem queira aprender Solidworks e projeto mecânico por hobby mesmo então compartilha aí com os seus amigos tem também o meu Instagram e meu Facebook aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link pra acessar essas duas redes é só você vir aqui embaixo me seguir e me curtir e tem também o meu site se quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho é só entrar lá tá bem pessoal então tá um forte abraço e até a próxima aula e aí